Boa tarde a todos, vamos dar início ao nosso trabalho, nossa segunda sessão plenária e abrimos o período de comunicações. Boa tarde a todos, senhor presidente, prendas, peões convencionais, eu venho aqui para dizer aos senhores que o poder legislativo da Prefeitura Municipal de Mechim em 10 de junho, realizou uma sessão solene em homenagem ao cinquentenário do movimento tradicionalista gaúcho. E hoje estou aqui então para repassar a pedido do vereador proponente e do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Mechim, lá da 19ª região tradicionalista, passar para as mãos do presidente do MTG, senhor Nairo, um pouco daquilo que aconteceu durante essa homenagem lá na 19ª região tradicionalista. E isso aqui servirá com certeza para ir para o acervo do MTG. Então eu convido o presidente, senhor Vorani, por gentileza. Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhores convencionais, coordenadores, conselheiros, prendas e peões, patrões, enfim, a família tradicionalista, um pouco desta grande família do Rio Grande, estão reunidas aqui em Cruz Alta. O nosso boa tarde a todos. Também gostaria de comunicar que a nossa 5ª região tradicionalista, através da cidade de Cachoeiro do Sul, da Câmara de Vereadores, estará prestando, não apenas uma homenagem, agora no dia 2, próximo vindor, ao movimento tradicionalista, mas sim um reconhecimento pelo seu trabalho realizado nestes 50 anos. Então, nós estamos, em meu nome, em nome do coordenador, do Vieira, das prendas, dos peões e dos patrões, convidando, não apenas a direção do MTG, a diretoria, mas os tradicionalistas, que tiverem disponibilidade, Cachoeira do Sul, a 5ª região, nós estaremos lá, de braços abertos, para recebê-los. Homenagem justa que a Câmara de Vereadores estará prestando ao movimento tradicionalista gaúcho. Era isso aí, de momento, presidente. Obrigado. Segunda-feira, dia 1º, às 14 horas, está sendo homenageado o cinquentenário. A Câmara de Vereadores está promovendo a sessão solene em Santiago para homenagear o cinquentenário do nosso MTG, do qual eu já estou fazendo convite a nossas prendas, a nossa patroa do CTG se encontra aí, sua companheira, eu já estou convidando. As prendas do CTG, possivelmente, irão nos acompanhar. parece que o patrão vai estar junto com nós. Então, é isso aí, uma grande homenagem, Miricida, e só assim nós procuramos elevar os nossos laços de amizade juntos às comunidades, às regiões que a gente trabalha, e é um prazer também receber uma homenagem de miricida cinquentenário, que mais cinquentenário nossos filhos, nossos netos hão de ver, todos nossos filhos, e será a coisa mais sagrada do mundo quando a gente fala tradicionalismo, fala o nosso MTG. Muito obrigado, um abraço a todos os companheiros e colegas. Senhor presidente, demais componentes da mesa, ilustres convencionais, Neste momento ocorre aqui em Cruz Alta a Cochilha Nativista, 36ª edição da Cochilha Nativista. É um festival nativista que muito nos orgulha por ter continuado divulgando de sobremaneira a cultura rio-gandese. Eu estou assessorado de um filho de um do grupo dos oito. E uso com autorização do meu coordenador o nome da nona região tradicionalista porque e da oitava e da oitava ele está me corrigindo aqui que a oitava também se manifesta. Então, nona e oitava porque a topografia cruzaltense ela é constituída de sete cochilhas que originou o nome do festival. E nós observando da crista da cochilha mais alta chegamos a ver o rastro desenvolvido por determinadas pessoas. e esse rastro foi tão marcante e tão forte que nos anima a lançar o nome do nosso atual presidente do MTG para a gestão 2017-2018. Conforme o nosso conselheiro Benemércio do Mar não só a nona região mas também a oitava região se soma a essa indicação cumprindo aquilo que já tradicionalmente ocorre nas convenções de indicarmos para a próxima gestão do MTG então o nome do nosso atual presidente Nairoli Calegaro e sua diretoria. Bom eu fico extremamente lisonjeado porque isso partiu do Hélio ele veio me conversar comigo aqui logo depois do almoço e o seu Aldomar também e o seu Aldomar me disse o seguinte que tu não precisas ser diferente e não precisas fazer mais do que tu tem feito o que nos basta é ser da forma como tu está sendo está sendo e está te comportando eu tenho procurado fazer o meu melhor tenho procurado fazer o que o tempo me permite e tenho procurado fazer com amor com dedicação com carinho por vocês e acima de tudo por princípios que eu aprendi com aquela senhora que me acompanha ali minha mãe que está ali comigo hoje e tem andado nessas volteadas pelo Rio Grande aí nós vamos chegar em casa eu acho que segunda lá pela meia-noite uma hora duas de terça-feira que Deus nos permita que nós chegue tranquilo e agradeço também a essa diretoria aqui ao José Roberto o senhor Martinho o Araújo dona Elenir o Otto nosso secretário Matucai a Luciana que é a nossa colaboradora e que representa todos os colabores do MTG e da fundação por essa oportunidade de ter vocês junto e se for por vontade dos senhores a gente no final do ano vai colocar à disposição novamente esse trabalho para darmos continuidade de um projeto iniciado lá em 2014 na gestão então do presidente Savariz ao qual eu tive a honra e a satisfação de ser o vice-presidente então desta forma nós abrimos então esse processo eleitoral do movimento tradicionalista gaúcho que vai culminar lá no congresso em 2017 novamente lá na cidade de Bento Gonçalves o movimento é amplamente democrático e se não fosse dessa forma eu não estaria aqui e por ser desta forma está à disposição se algum outro companheiro ou alguma outras vontades estiverem dentro dos senhores está aberto e é contemplativo a todos tá então por enquanto era isso aí muito obrigado o que tajera segunda convenção tradicionalista gaúcha ordinária cruz alta nona rt 30 de julho de 2016 secretaria geral ata sessão solene de abertura aos 30 dias do mês de julho de 2016 na casa de cultura justino martins localizada na rua general osório 1415 na cidade de cruz alta estado do rio grande do sul as 9 horas e 15 minutos teve início a sessão solene de abertura da 82 convenção tradicionalista gaúcha elomir geral do malta conduziu o protocolo nominou as seguintes autoridades componentes da mesa de honra presidente do movimento tradicionalista gaúcho senhor nairoli antunes calegaro senhor pedro westphalen secretário de estado dos transportes neste ato representando o governador do estado do rio grande do sul excelentíssimo senhor ivo sartori foi agradecida a presença do senhor juliano da silva prefeito municipal que por motivos legais eleitorais não pôde compor a mesa representando a prefeitura de cruz alta senhor senhor júlio ferreira secretário de cultura do município o senhor carlos eduardo da silva coordenador da nona região tradicionalista e presidente da comissão executiva da 82ª convenção tradicionalista a senhora patrícia dalgnol biac reitora da unicruz representada pelo professor fernando martins ferreira o conselheiro benemérito senhor josé aldomar de castro senhora roberta jacinto primeira prenda do rio grande do sul representando as demais prendas estaduais o jovem diego andrade peão farroupilha do rio grande do sul representando os demais peões guris e piás senhor nilton otto vice-presidente de administração e finanças do mtg saudou os demais presidentes senhora elenir o inc senhor josé roberto fichborn senhor josé araújo silva senhor martins gutierrez damasco senhor gustavo bierhaus os conselheiros do mtg coordenadores das rts diretores de departamentos do mtg e da fundação cultural gaúcha demais prendas e peões estaduais regionais e das entidades assessoria de imprensa do mtg e demais órgãos de imprensa que se fazem presentes num ato de respeito foi solicitado a todos que entoassem o hino nacional e o hino tradicionalista foi lida e entregue ao secretário de cultura do município a portaria de transferência da sede do mtg para cruz alta as autoridades fizeram seus pronunciamentos enaltecendo a tradição gaúcha e os 50 anos do mtg o município presenteou o movimento tradicionalista gaúcho com um troféu e a nona região tradicionalista presenteou com um quadro de josé garibaldi neto por ocasião das festividades do sesquicentenário da revolução farroupilha no ano de 1985 quando visitou o estado o presidente da orcavia passou as mãos do presidente do mtg a tocha olímpica que foi brilhantemente conduzida a cavalo de bota bombacha e lenço no pescoço nas solenidades das olimpíadas no dia 7 de julho do corrente enaltecendo o orgulho que temos da nossa cultura para o mundo a solenidade foi encerrada com o canto do hino rio-grandense como nada mais tratado encerrou a solene a sessão solene de abertura às 10 horas e 10 minutos foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim Luciana Borges e pelo presidente do movimento tradicionalista gaúcho Narioli Antunes Calegaro ata número 1 da primeira sessão plenária aos 30 dias do mês de julho de 2016 e 16 na casa de cultura Justino Martins localizada na rua General Osório 1415 na cidade de Cruzalta estado do Rio Grande do Sul às 10 horas e 30 minutos inicia-se a primeira sessão plenária onde o movimento tradicionalista gaúcho que neste cinquentenário se propôs que fosse feito um estudo da carta de princípios a palestra foi proferida pelo conselheiro Ivo Benfato que ressaltou o quão bem elaborado foi o documento pois embora seja cláusula pétrea nunca foi necessária alteração de nenhum dos itens o presidente Narioli Calegaro agradeceu e falou da nova impressão da carta de princípios numa edição comemorativa foi feito o lançamento oficial do livro MTG 50 anos o presidente falou da importância do livro que retrata momentos especiais destes 50 anos do movimento tradicionalista gaúcho o presidente convidou a todos para que no dia 28 e 29 de outubro estejam presentes em Porto Alegre para as festividades de aniversário o autor do livro senhor Rogério Bastos fez o seu pronunciamento mencionando comprometimento ao fazer essa obra fez agradecimento aos colaboradores o presidente anunciou que os coordenadores e conselheiros receberão o livro de presente o patrono dos festeiros farroupilha conselheiro Zeno Dias Chaves pediu a palavra agradecendo pelo presente nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às 11 horas e 50 minutos que para constar foi lavrada a presenteata pela secretária Luciana Borges do qual assino juntamente com o presidente do movimento tradicionalista Gaúcho Narioli Antunes Calegaro a ata está em votação as duas a sessão solene e a primeira sessão plenária os que aprovam aí pode levantar o cartão então se alguém é contra alguma coisa tá mas já foi feita as observações aqui tá seu Zeno eu gostaria de chamar aqui o Alessandro Rodrigues Alessandro Alessandro Rodrigues ele representa a secretaria de cultura seu Zeno microfone seu Zeno não nós estamos fazendo a doação livro que nós lançamos na Porto Alegre que versa sobre a revolução de 1932 de 1932 é um trabalho que apenas tinha dois livros editados até então o que era do um cachoeirense por sinal o livro do doutor então eu e o companheiro Blau Sousa que é meu parceiro de livros que é o meu cardiologista editamos um livro onde nós não emitimos opinião apenas baseado na documentação do doutor Borges de Medeiros dos seus arquivos do Batista Luzardo e da minha família porque meu pai é um dos que participou dessa revolução então esse livro eu tenho feito normalmente doações especialmente para as casas de cultura e estou deixando esse exemplar aqui na Casa de Cultura Justino Martins muito obrigado